Os 5 piores hábitos para diabéticos, eles te impedem de controlar a doença, eu vou falar quais são. O número 1 é mais frequente e você não pode cometer esse erro, fica até o final do vídeo para você saber qual é e também saber o que você precisa saber para evitar, para não ter esse hábito. Eu vou te pedir para deixar o seu curtir, vamos tentar atingir o maior número de pessoas, dessa maneira o YouTube entende que é relevante e também não se esqueça de ativar o sininho. Se você ainda não fez isso, clica em cima do sininho e marca todas as opções, assim sempre que eu postar, o YouTube te avisa. Tem muitas pessoas que são inscritas aqui no canal, que gostam de acompanhar os conteúdos, mas que não ativaram o sininho, então acaba que elas não recebem as notificações. Então já faz isso agora para ficar tudo certo. Bom pessoal, duas perguntas aqui que vocês me fazem sempre. Primeiro, esses hábitos, os piores hábitos valem para o tipo de diabetes tipo 1, tipo 2, pré-diabetes? Sim, valem para os dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, o próprio corpo acaba atacando as células beta do pâncreas que produzem insulina, logo o paciente não vai ter mais insulina, Então essas dicas valem para o diabetes tipo 1 e valem também para o diabetes tipo 2, aquele processo de resistência à insulina, o hormônio à insulina não consegue agir. O paciente até tem insulina, muitas vezes até produz um excesso de insulina, trancou minha voz aqui, mas o paciente produz um excesso de insulina e essa insulina não consegue fazer a sua ação, o corpo está resistente ao hormônio. Ela não consegue tirar o açúcar do sangue e colocar para dentro dos músculos, dos órgãos, das células. Então vale também para o diabetes tipo 2, tá bom? E outra pergunta que vocês fazem sempre, é possível reverter o diabetes? Sim, se for o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes, você consegue reverter. Então existe sim reversão do diabetes. Do diabetes tipo 1, como a doença autoimune é o próprio corpo que ataca as células beta do pâncreas, então esse tipo 1 não tem como você reverter, só tem como você fazer o controle e o tratamento, tá bem? Mas se tratando de pré-diabetes e também diabetes tipo 2, você consegue reverter. Qual é o critério de reversão? Então, você tem que ficar 3 meses com hemoglobina glicada menor ou igual a 6,5 sem uso de nenhum medicamento. Obviamente vai ser o médico que vai suspender o medicamento e vai avaliar se você reverter ou não. Por que existe tantos mitos a respeito da reversão do diabetes? Muitas pessoas falam que não é possível. Porque o médico acaba orientando o paciente que ele precisa sempre controlar, mas assim como qualquer pessoa precisa controlar. Todo mundo tem o risco de desenvolver diabetes, inclusive eu. Eu nunca tive diabetes, mas se vai acabar que eu não vou cuidar da alimentação, não fizer exercício físico, vai acabar que eu posso desenvolver diabetes tipo 2. Assim como você, você pode reverter e se tornar diabético novamente. Mas existe reversão e quem fala isso é a sociedade americana de diabetes, conhecida como ADA. Então existe sim. E o quinto pior hábito para quem tem diabetes é beliscar. Tem pessoas que acabam aperitivando, beliscando o dia inteiro. Passam pela cozinha, pegam um bombom. Passam uma outra vez, pegam amendoim. Ou às vezes até mesmo tem na bolsa ou em lugar do trabalho acabam deixando uma comida, um aperitivinho e passam beliscando o dia todo. Por que isso é um hábito muito ruim? Porque acaba que essas taxas de açúcar no sangue ficam sempre aumentadas. Você não consegue ter aquela estabilidade. E outra coisa, mais importante do que isso, o seu aporte calórico, as calorias que você ingere ao longo do dia aumentam muito, tá bem? Então evite esse hábito de ficar beliscando. Para o controle glicêmico isso é péssimo e é o quinto pior hábito. Sempre que você se identificar, se você fizer isso, escreve nos comentários. Coloca a cidade que você fala também, que eu sempre gosto de ler. Vai marcando então quais hábitos que você faz, quais esses hábitos que você vai parar de fazer. Melhor assim. Eu sempre lembro de uma experiência que eu tive, isso foi em 2014. Porque eu sei que você vai comentar assim, Ah, doutor João, eu conheço a fulana que passa o dia todo beliscando. E ela é super saudável, ela é magra. Então, tem pessoas que são protegidas de maneira genética. E elas podem, né, não ter um controle tão restrito assim. Podem passar o dia todo aperitivando, beliscando. E não vão desenvolver diabetes. O ano era 2014 e eu atendia em Canoas. É uma cidade próxima de Porto Alegre. E onde eu atendia, do lado, tinha um laboratório de coleta de sangue. E a divisória era uma parede de gesso. Eventualmente, dependendo do barulho que a pessoa fazia, você acabava escutando. E tinha uma funcionária que fazia, que trabalhava naquela sala de coleta de sangue. Não vou poder citar o nome dela por questões éticas. Até se você estiver assistindo, quiser se identificar, coloca nos comentários. E também, pessoal, já curtam esse vídeo. Mais um motivo pra você curtir, pra esse vídeo chegar nessa pessoa. Essa é uma satisfação muito grande eu saber que você tá assistindo. E ela, o dia todo, passava beliscando. Ela comprava aqueles bombons de quilo. Aqueles sacos grandes. E cada paciente que ela fazia coleta, depois ela comia um bombom. Eu lembro até hoje o barulho do bombom sendo desembrulhado. Aquele... E assim, eu sabia que ela estava comendo. E um dia eu falei assim, peraí, vamos fazer alguns exames, né? Pra ver como é que tá essas taxas aí de açúcar no sangue. Resumo. Ela era super saudável, magra, fazia muito exercício físico. Mas passava beliscando. Então, tem pessoas que são protegidas de forma genética. E o segundo pior hábito, aliás, o quarto pior hábito, tô indo em ordem decrescente, é justamente esse, se comparar. Às vezes, o que é bom pra uma pessoa é muito ruim pra você. E às vezes, o que é muito ruim pra você é muito bom pra outra pessoa. Quando se trata de diabetes, tem uma questão aí de diferença muito grande entre as pessoas, né? É muito heterogêneo, como se diz, né? É muito diferente as formas como a doença se manifesta, de que jeito que ela se manifesta, ou vai se manifestar até mesmo, tá? Então, não se compare. É um hábito muito ruim pro diabético fazer isso, né? Se comparar, tentar assim, ah, mas a outra pessoa faz isso, e pra mim, isso dá muito errado, tá bom? Então, não se compare. É um hábito muito fácil de você parar de fazer. Eu sei que, às vezes, é meio inevitável se comparar, mas assim, ó, evite se comparar, tá bom? E o terceiro pior hábito, achar que está bem. Esse, então, eu tenho certeza que muita gente se identificou. Por quê? Porque é muito frequente a pessoa procurar ajuda, fazer os exames, começar o tratamento, e aí melhorar, começa a se sentir bem. Aí acha que tá bem. Não, não, tudo certo. Deu, posso seguir minha vida, né? O médico já deu os remédios, eu vou seguir controlando assim. Por quê? Porque muitas vezes o diabetes não tem sintomas. Você acaba tendo aqueles sintomas de fraqueza, acaba urinando muito, muita sede, muita fome. Quando o diabetes tá muito alto, as taxas de açúcar no sangue estão muito elevadas. Se você melhorar, né? Você ficar com a taxa de açúcar no sangue um pouco elevada, você já não vai ter os sintomas de diabetes. Mas ainda vai ter um prejuízo para os seus vasos sanguíneos. A sua chance de infartar vai ser muito maior, a chance de você ter um derrame. Então, não ache que está bem. Faça o acompanhamento periódico, mesmo que você não tenha sintomas, tá? E o que acontece? Cada vez que o paciente melhora, ele acaba ficando muito tempo sem ir para o médico. Quando volta, é sempre mais difícil de controlar o diabetes novamente. Então, não ache que está bem. Faça o acompanhamento médico, mesmo sem sintomas. O segundo pior hábito, para quem tem diabetes, é justamente compensar. Tem pessoas que acabam ingerindo uma quantidade muito grande de calorias em um dia. E depois, para tentar compensar isso, o que acontece? Elas fazem uma restrição calórica muito grande. Acabam que tentam fazer uma compensação. Ah, porque eu comi muito no dia. Nesse dia, eu não vou comer quase nada. E o que acontece? Em um dia, você acaba tendo hiperglicemia. O açúcar sobe muito. Nos dias subsequentes, você pode ter hipoglicemia. É o açúcar no sangue menor do que 70. Isso também é muito perigoso para a sua saúde. Esses picos, ficar alternando assim, fazer esse mecanismo de compensação é muito prejudicial para o seu corpo. Porque o açúcar fica muito alto em um dia. No outro, ele fica muito baixo, podendo até fazer hipoglicemia. Então, não faça isso. Tem pessoas também que, quando vão fazer exame, ah, eu tenho exame na quarta. Então, ali já no final de semana, já começam a controlar o que vão comer, o que vão se alimentar, na tentativa de melhorar o exame de sangue. Nós já sabemos que o diabetes são uma série de fatores que você acaba fazendo todos os dias. Então, não tem de fazer essa compensação. É um hábito muito ruim. Até, se você se identificou agora, eu sei porque tem muitas pessoas que fazem isso. Essa questão do exame. Ah, não. No dia anterior aqui, vou dar uma maneirada. Então, cuidado. Não faça mais isso. E o hábito número 1, o pior hábito para quem tem diabetes, é não contar os carboidratos. Ué, o que é isso? Ninguém nunca me falou disso. Então, como funciona? Não é cortar, não. É contar. Tá? Então, como que significa, como que funciona você fazer a contagem de carboidratos? Então, toda alimentação que você vai fazer, o ideal é você estimar quantos carboidratos que tem nela. Isso é fundamental, imprescindível para quem tem diabetes tipo 1 e para quem tem diabetes tipo 2, mas que usa insulina também. E para quem quer ter um controle melhor, um controle glicêmico melhor, mesmo que não use insulina, você precisa saber quantos carboidratos você está ingerindo por porção. Dessa maneira, você sabe como o seu corpo vai reagir. Você consegue estimar como vai ser a reação dele. Então, comece a pesquisar os alimentos que você está comendo. Por quê? Tem alimentos que tem fama de serem saudáveis e tem uma quantidade muito alta de carboidratos, como é o caso da tapioca, por exemplo. Também, açaí é um alimento que é muito rico em carboidratos. Não estou dizendo que você não pode comer, mas que você tem que ter a noção de quantos carboidratos você está ingerindo por porção. Mesmo que no início pareça difícil você contar os carboidratos, você pesquisar cada alimento, você ter uma noção do que você está ingerindo, depois isso fica fácil. Eu sei porque eu acompanho vários pacientes assim e todos eles me falam mas é muito difícil. E quando eles voltam para acompanhamento três meses depois, eles já falam isso é muito fácil, estou conseguindo fazer, estou com o meu controle da glicemia melhor por conta disso. Então, faça isso. Comece hoje mesmo, comece a contar os carboidratos e ter uma noção daquilo que você ingere. Você vai se surpreender. Marque isso que vai ser muito bom para o seu controle glicêmico. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre as frutas para diabéticos. Quais são as dez melhores frutas e as cinco piores? Nesse vídeo eu falo também sobre os carboidratos. Quanto que tem em cada porção? É esse vídeo aqui. Não deixa de assistir. Um abraço.